lugares altos ele possa alcançar também, lugares altos para a glória de Deus, sempre temendo ao Senhor, e nada a gente afasta do Senhor de Deus, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do Igor, por completar 10 anos de vida, porque vida é dádiva do Senhor, vida, quem dá é o Senhor, nós te louvamos porque o Igor tem tido vida e que ele a tenha com abundância, tem que ter saúde e consagrado.